O nosso RJ Entrevista hoje é sobre meia-maratona. Gente, a gente voltou a correr, a participar de tudo. E nosso papo é com Léo Lourenço e Deco Nonato. Léo Lourenço, a gente vai voltar a correr a meia-maratona da FPS, Faculdade Pernambucana de Saúde, não é isso? Finalmente, Beto, finalmente. Voltamos à vida normal. A meia-maratona voltou e voltou com tudo, né? Depois dessa pausa, dessa pandemia. Em 2019, fizemos a primeira edição, foi um sucesso. O mercado pediu que a gente voltasse e estamos de volta. Três anos depois, a gente volta para a segunda edição, não é isso? Segunda edição, exatamente. Agora eu quero saber o que vai ter de diferente. Eu já sei que os kits estão maravilhosos. Eu estou vendo aqui essas camisas incríveis. Vamos abrir aqui? Vamos abrir aqui para a gente ver. Vai ter aqui, vai ter aqui, ajuda. Vamos, Deco, abre aqui. Vamos todo mundo abrir aqui para mostrar. Conta de kit, porque kit é tudo que a gente ama na maratona. Então, são três kits. Meia-maratona, aliás. Tem a kit básico, que é essa verde aqui, tá? A maioria vai comprar aqui, vai correr cinco, dez, vinte e um. Tem o kit VIP, que aí tem camisa, uma sacostila e uma meia personalizada. Meia personalizada. Gente, eu estou achando isso. O máximo. Conta um pouco dessa meia. A meia, bacana, com a marquinha, as cores da corrida, canozinho alto, médio, né? Uma marquinha. Linda a meia, linda, linda, linda. Novidade. E ainda tem o terceiro kit, que é o VIP Plus, que tem duas camisas, uma verde e uma branca, a meia e a sacola. Meu Deus, José, muita novidade, né? Muita novidade. Agora, como é que faz a diferença? Se você quiser comprar um kit, outro kit, como é que faz? O meio maratonista que quiser participar, explica aí. Fica livre. Você escolhe o kit básico, que é a camisa verde, só a camisa verde. Aí você escolhe 5, 10 e 21. Ah, eu quero correr com o kit VIP Plus, ou com VIP. Porque eu quero uma meia, eu quero uma bolsa. Então é livre. Você fica livre para escolher. A quilometragem, tanto faz o que você comprar, entende? Entendi. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte. A pessoa que quer se preparar. E eu vou passar para a Deco, porque Deco é que é dessa área. Eu não sou muito corredora, mas eu quero participar, porque eu tenho muita vontade. Eu sempre vi, vejo as pessoas correndo. A pessoa pode participar? Pode, com certeza. Não necessariamente você vai dizer, ah, vou ter que fazer 21 quilômetros. Apesar do nome da corrida ser meia, maratona, FPS. Na verdade, ele tem 5 quilômetros, 10 quilômetros e tem os 21. Quando você pode correr e caminhar. Então, ah, estou iniciando a corrida, ou então estou iniciando a prática aí da atividade de caminhada e corrida ao ar livre. Posso participar? Sim. Acho que são do mesmo jeito, nas mesmas condições, o kit bacana e tal. Vem para cá, para o FPS, que é o local da largada. Viver essa experiência bacana no clube, FPS, esporte. E aí, em cima disso, você vai alternando a corrida, uma caminhada, participando de um percurso de 5 quilômetros. Que é uma atividade física normal para uma pessoa que está iniciando, né? De 40 minutos, 50 minutos, mesmo que seja toda ela caminhando. Não tem problema nenhum. Dá para participar numa boa. Agora, o que eu quero saber de Léo é isso, essa novidade. A maratona vai partir aqui da FPS. Esse lugar incrível que a gente está aqui nesse momento, né? Eu estou encantada. Realmente é um presente para o Recife. É um clube, né? É um clube. Como é que vai ser essa partida daqui às 5 e meia da manhã? Isso. Vamos sair aqui da FPS Sports, né? É um parceiro nosso aqui da faculdade. A largada sai do estacionamento e vai, sabe aqui, vai a Mascarenhas, Tecana de Neves, vai pelo Via Mangue, pôs giratório e volta. E a volta aqui vai ter toda a experiência nesse clube. A entrega dos kits vai ser aqui na sexta, no sábado. Vai ter recovery para quem correr 21 quilômetros. Vai ter show, vai ter banda, vai ter kids, vai ter buffet, vai ter VIP. Então, assim, vamos usar o clube para todas as experiências possíveis para os nossos atletas e convidados. As famílias que vão estar aqui com os atletas. Então, assim, a primeira corrida em Pernambuco, acredito, que sai dentro de um clube. A maioria sai da rua, sai da frente de um shopping, ou no marco zero. Mas dentro de um clube, uma experiência com banheiro climatizado, água quente, piscina, esse ecossistema aqui do clube nunca houve. Então, a melhor peça nasceu para ser diferente. Nasceu para ser uma corrida de experiências. E é assim que a gente brifa junto com o Deco e vai fazendo assim ao longo dos anos. Agora, Deco, a pessoa tem que se preparar para a meia maratona. Aí ela vem correndo, fazendo trabalho, etc. O que é que você recomenda para o dia da meia maratona? Como é que a pessoa deve se portar? Na véspera dormir, porque ele falou, tem evento aqui e tal. Como é que a pessoa deve se preparar fisicamente? A gente fala que para toda experiência esportiva, ou que um evento esportivo, qualquer que seja, é importante a gente vivenciar um pouco no treino. Ah, mas eu no treino. Então, faz uma experiência independente do dia do evento. Ou seja, se o evento vai acontecer no domingo, às 5 e meia da manhã, você precisa chegar com antecedência e tal, faz uma brincadeira ou uma vivência duas semanas antes, três semanas antes, na mesma perspectiva do que vai ser o evento. Ou seja, acorda às 4, 4 e meia da manhã, se prepara, toma o seu café e sai para uma atividade de 5 km, de 10 km, que seja similar ao que você vai meio que vivenciar um pouco lá na meia maratona. Então, é o seguinte, faz essa experiência para que você não tenha surpresa no dia do evento. Ou qualquer, tem gente que tem um ritual da manhã, acorda, toma um café, vai ao banheiro, toma banho e tal. Então, esse ritual você tem que fazer para conseguir entender como vai ser a sua vivência no evento e que não tenha surpresa. Mesmo tendo todas as acomodações no local e tal, você vai ficar super tranquilo, sossegado nesse aspecto. Mas mesmo assim, acho que vale a experiência para você conseguir entender como vai ser o seu dia do evento, o próximo disso, e que você consiga curtir todo o evento sem ter nenhuma surpresa. Agora, com relação à alimentação, é muito importante a alimentação de um meio maratonista? É, demais. Só que da mesma forma que o treino a gente evolui, vai melhorando, a alimentação também é o longo do dia a dia. Não adianta a gente, na véspera, comer super bem e tal, porque até mesmo uma mudança de um hábito, pode não ser favorável. Mesmo dizer, ah não, mas eu estou comendo mais fibra e tal, mas até isso pode causar uma indigestão, uma disposição, qualquer coisa do tipo, que não seja favorável para a prática no outro dia da atividade física. Então, a gente sempre recomenda que seja coisas do cotidiano. Então, se ele está com a perspectiva de ir para um evento esportivo, que quer melhorar um pouquinho a alimentação, que a gente até recomenda que ele faça isso, momentos, dias antes, ou seja, uma semana, duas semanas, três semanas, e que vá criando hábito, porque é a rotina que favorece a melhora do desempenho, a rotina dos bons hábitos, e não o dia anterior com hábito saudável para chegar lá e ter o resultado naquele dia. Não é mágica, né, Dan? Não é mágica. Não é mágica. Agora, eu queria saber a pergunta que não quer calar. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode fazer maratona? Pode. Pode correr? Pode. Pode, inclusive, a gente tem alguns dados, é um pouco informal, mas assim, é um parâmetro que a gente tem. Hoje é a segunda modalidade mais praticada no mundo. Meu Deus, segunda modalidade mais praticada no mundo. Justamente. O primeiro é o futebol. Porém, a adesão das mulheres no futebol não é tão grande como a adesão das mulheres da corrida. Então, essa adesão feminina está tornando o esporte tão... Universal, né? Universal para isso. E aí tem, não tem idade, não tem sexo, não tem cor, não tem rádio. Qualquer pessoa pode praticar. É uma atividade natural do ser humano. Ele aprende a caminhar e a correr naturalmente. E é isso que ele vem fazer. Movimentar o corpo de forma... E não só isso, né, Daniquinho? Ela é tão democrática, né? Assim, é engraçado que em último lugar ele chega aplaudido pela massa, né? Assim, a corrida é maravilhosa. Em último lugar ele chega com o batedor, com o sireno ligado e a arena para para aplaudir em último lugar. Quer dizer, a corrida é maravilhosa. Vamos lá, porque eu estou adorando esse papo. Está legal, está legal demais esse papo. Inclusive, a gente vê muito... Eu acho que eu vou começar a correr. É porque você vai vendo os grupos, o pessoal, um incentivando o outro. E aí o que acontece é o seguinte. Chega uma pessoa e vai em um grupo de amigos e vibra pra caramba. Porque naquele momento ele se preparou, ele tem uma história, ele concluiu um desafio. Superou, né? Superou. E só quem sabe aquela história, naquele momento às vezes são só os amigos que vibram muito por ele. Então, independente se ele for o primeiro, se ele for o último e tal, a vibração é como se ele fosse o campeão. Então, essa dinâmica é muito bacana. Então, assim, não importa a hora que chega, se é a primeira colocação e tal, essa dinâmica você sempre vai ver entre os grupos, entre os amigos, ou até mesmo individual. Ele chega, agradece, vibra pra caramba e diz, não, esse cara foi o primeiro. Na verdade, ele foi o primeiro porque ele atingiu o objetivo dele. Agora, competitivo, aí tudo bem, é outra história, né? Agora, isso que eu queria saber, Léo, você quer ser um homem de marketing, que sabe tudo. É engraçado porque ele é um esporte solitário, mas acaba não sendo solitário, porque todo mundo que corre, corre de bando. A gente sempre vê, né? As pessoas têm aquele grupo da maratona, aquele grupo de corrida. Não deixou de ser um esporte solitário, mas também pode ser praticado sozinho. Pode. E bacana que na corrida você passa por um idoso, por uma criança, um adolescente, você chama, vamos juntos, não desiste. Tem muita essa motivação no trajeto da corrida, sabe? Não tem uma competição de eu quero passar a você, né? Já eu lembro na corrida que eu tava, assim, tinha uma senhora e eu fui pegar na mão dela, fui caminhando junto com ela. Então, assim, a corrida tem esse poder de unir as pessoas, né? Esse poder de democratizar o esporte, né? Então, você treina só, eu treino com o seu grupo, mas no momento lá da prova, você corre junto com as pessoas, você fala com pessoas que você nunca viu na vida, você abraça, você vibra. Eu lembro que minha primeira corrida, quando eu acabei, eu fiz 5km na época, assim, quando eu acabei, eu caí em prampos, assim, chorei muito e uma pessoa veio e me abraçou, a gente sabia que sou eu. E foi muito legal criar aquela cena, sabe? Então, a corrida tem esse poder. Acho que nenhum esporte do mundo tem esse poder que a corrida tem de unir pessoas. Meu Deus, é impressionante isso. Agora, o que eu queria saber? Aí, quem vai me responder é um dos dois. Essa questão da distribuição, que a gente vê aquela coisa na maratona, distribuição da água, o suporte, como é que vai ser a meia-maratona da FPS em relação à estrutura? Estou bem preocupado em relação a isso. Não, vamos lá, Jô. Pode puxar. Parece que a estrutura é maravilhosa da meia-maratona da FPS. De fato, é uma preocupação que a gente tem porque é o seguinte, os nutricionistas, seja os médicos, todos eles recomendam que a pessoa se hidrate ao longo de uma atividade física, que seja competitiva, que seja recreativa, mas que ela se hidrate durante 10, 15 minutos ou a cada um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros. Então, assim, existe um meio termo aí, tá? Que a organização de corrida de rua, a federação, as entidades que representam o atletismo, eles recomendam que seja entre dois e três quilômetros. E aqui, obviamente, a gente mantém esse padrão, a cada dois quilômetros a gente tem o ponto de hidratação, que é justamente o período médio que o nutricionista recomenda. Entre 15 minutos, 20 minutos, uma hidratação. Então, a pessoa que está fazendo, caminhando os dois quilômetros, vai fazer no máximo 20 minutos. E uma pessoa que corre, vamos dizer assim, uma corrida natural, ou seja, de seis minutos por quilômetro, ele vai chegar com 12 no ponto de hidratação. Então, é justamente esse equilíbrio aí, entre uma velocidade de um e do outro, que ele consegue suprir a necessidade dos pontos de hidratação. Então, nessa corrida, a gente tem quilômetro a cada, tem pontos de hidratação a cada dois quilômetros. No 2, no 4, no 6, no 8, no 10, faz o retorno e aí, mesma coisa, no 12, no 14 e assim, vai voltando. Então, assim, ele tem um ponto de hidratação dentro do recomendado e que, principalmente, no nosso clima aqui, quanto mais próximo os pontos de hidratação, melhor para sofrer realmente essa carência. Vai que o sol está mais apertado no dia, ele precisa hidratar, porque não é só hidratação de bebê, é hidratar o próprio corpo também. Então, molhar um pouco, resfriar a cabeça, resfriar o corpo, porque isso ajuda também a realmente ter o desempenho, não perder o desempenho. Roberto, tem surpresa nos trajetos que eu não vou poder contar. Meu Deus, não. Eu quero a surpresa. Adoro você. Não, mas a surpresa eu tenho que dar em primeira mão aqui, antes, porque dia 16 de outubro já está aí. Tá, eu vou contar. Não conto para ninguém, certo? Tá certo. Não conto para ninguém, mas me diga qual é a sua surpresa. Beto, a gente, a relação com o Deco é muito bacana, a gente briga que são dois malucos juntos e a gente fica pensando em coisas bacanas e dá certo. Na primeira meia-maratona, nós trouxemos situações, experiências que só tem em maratona. Por exemplo, esponjinha de água no calor de Recife, isso só em maratona, nós trouxemos para a nossa meia-maratona. Oba, esponjinha de água, já quero até para ter aqui mesmo. Nós trouxemos para uma paçoquinha, uma glicosezinha, que também tem em maratona, nós trouxemos para a nossa meia-maratona, né? Então, assim, a gente vai repetir essas experiências que foram, assim, parece besteira, Beto, mas não é. Assim, é terminologia absurda que nossa água foi gelada do início ao fim. Parece sim, mas não é. Então, assim, o histórico que as pessoas falam é que essas corridas, a água não fica gelada, do início ao fim. Excelência na corrida da FF. Isso foi um elogio absurdo no nosso Instagram. Então, vamos repetir essa quantidade de água gelada, de gelo, de paçoquinha, de esponjinha e aí tem umas coisas abertas. Tá bom, tá bom. Já deixamos aqui um gostinho para vocês, para saberem como é essa meia-maratona. Agora, eu quero saber o seguinte, a chegada. O que é que vamos ter com a chegada e os campeões? Deco. Vamos lá, Deco. Como a gente fala que é muito uma experiência bacana, correr, ela foge um pouco do tradicional. No primeiro ano, a gente fez uma chegada meio que glamurosa dos 21 quilômetros, que é o grande desafio, né? Que são os 21 quilômetros. E em vez de você, ah, vou para o palco, receber a premiação, tirar uma foto. Não. A chegada foi no elevado, foi no palco. Então, ele subia, passava no porto de cima, ou seja, todo mundo já via o atleta chegando. Se é um amigo, se era por alguma história, desafio. Então, todo mundo vivenciava isso. E aqui, mesmo com a mudança do local, também vai ter essa surpresa do porto de chegada. Um porto diferente, um porto bonito, que realmente dá aquele glamour da chegada. Aqui, a gente tem um dos benefícios que eu digo que é a varanda para você ver a chegada de cima, né? Porque tem um estacionamento na parte superior e a chegada vai ser na parte inferior. Então, você consegue ver de cima a chegada, que é uma visão privilegiada para tirar uma foto, um registro, não sei o quê. Então, isso é bacana. Você vem como se fosse, vamos dizer assim, é o drone. Então, o seu amigo pode ser um drone para filmar você de cima. Roberta, em resumo, a MED FPS... Vamos lá, vamos terminar isso aí com um resumo. Como é que vai ser o final dessa meia-maratona, que eu estou já com expectativa enorme. E eu acho que nossos ouvintes, telespectadores, está todo mundo, nossos seguidores, todo mundo querendo saber o que é que a gente vai ter no dia 16. Quando chegar aqui, todo mundo chegar aos 5, 10, 21, não interessa. Quando chegar aqui, vai entrar nesse clube e vai vivenciar, até o final do clube, vai receber sua medalha. Então, até chegar lá, ele vai vivenciar algumas experiências, né? Aqui dentro. Porque eu também não posso contar, Betta. Não insiste. Mas vamos aguardar, tá bom. Não, mas eu estou brincando. Mas eu vou ter várias experiências aqui de banda, né? Vai ter show bacana para a galera, top-hop, vai ter um som bacana. A própria recebimento da medalha, um kit final, fruta, sabe? Com isotônico. Então, assim, a meia-da-FPS, Betta, é uma corrida conceito. É uma corrida de relacionamento com a sociedade pernambucana. E foi para isso que nós criamos a meia-maratona da FPS. A FPS, eu acho que estou lhe ensinando, né? A gente não é uma empresa de esportes, né? Então, a nossa meia-maratona é um produto de relacionamento. De trazer recife mais perto da nossa marca, trazer recife mais perto dos nossos produtos. Então, a gente não abre mão dessa qualidade. A ideia é ser um profissional de mão cheia. E a gente também é muito inquieto em relação à qualidade. Então, esse casamento foi perfeito entre corporeção e FPS. E aí, isso é o resultado aí, que é a meia-da-FPS. A gente terminou aqui com esses dois maravilhosos, essa faculdade. Juntos, vamos fazer uma meia-maratona maravilhosa, dia 16 de outubro. É isso aí. A partir das 5h30 da manhã... Largando. Largando. Largando aqui... Isso. Da FPS Sports. Exatamente. Até lá. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Valeu.